Música Você pisa aqui e já sente uma vibração diferente É um lugar tradicional do Brasil Que criou uma boa parte da cultura do Brasil A recepção das pessoas É poder ficar na casa de alguém E não se preocupar com nada, com o meio, a fartura A mitologia do Nordeste brasileiro Esses mitos em torno do cangaço, o mangue Isso tá no chão de Recife O que teve de mais transformador pra mim daqui Foi a nação zumbi Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz A paz vive dentro dele mesmo Ele tem a paz e não sabe Eu acredito que depois da Tropicália De todos os movimentos musicais que aconteceram no Brasil O mangue e beat foi um dos principais Depois de tudo que aconteceu O nação ele criou uma outra vertente aí De possibilidades dentro da música A música também tem que mudar A música tem que mudar E a música também tem que mudar Cantar é uma coisa que você começa a fazer Sem precisar comprar um instrumento Eu já cantava nos tempos primórdios da minha vida E depois eu fui tocando violão e fui compondo Então na verdade é uma vida inteira fazendo isso Se foi todo mundo fazer direito Eu achei tendência e fui fazer direito Aí eu fiz menos de um ano de direito Meu avô Dorival morreu E aí eu vi a magnitude daquilo E pensei Se eu desperdiçar o que eu faço Eu posso estar desperdiçando uma coisa essencial Então é essencial pra mim É essencial pra quem consome A arte é importante E eu não tinha como negar isso Não tinha como Eu tentei Eu não consegui Muito focado nas questões femininas E na mulher forte Uma mulher como uma potência E não como uma fraqueza Ou uma delicadeza São os meus demônios São as minhas questões É pouco solar Não faz jus ao Recife solar Mas acho que é a noite de Recife Na verdade eram músicas que eu já vinha ouvindo há muito tempo E músicas que já estavam no meu imaginário Na minha coleção interna de músicas Que eu gostava de cantar em casa sozinha E tudo mais Foram as que foram mais importantes e cruciais Em momentos da minha vida Pra que eu superasse essas coisas Aquela coisa, aquela maneira de usar a música pra cura A parte louca do Rainha É que costuma ser em teatro fechado Em determinados lugares As pessoas não aguentam E se levantam Ou descem pra beira do palco Ou gritam Qualquer coisa E gritam Urram Eu lembro que uma vez No Rio de Janeiro Tinha uma pessoa que fazia um som Indefinido Eu percebi que o show do Rainha É uma coisa catártica E é muito legal Eu gosto muito Ah, eu fui cantar na São Paulo Fashion Week Me chamaram pra cantar E eu cantei num desfile De uma marca chamada Elilás E aí cantei uma parte do repertório do disco E vi que tinha um cara lá Sempre rondando Sempre observando E eu não tava entendendo aquilo Depois eu fui entender Que ele era o Paulo Borges Ele começou a se aproximar de mim E perguntar se ele podia dirigir um show meu Eu topei na hora E montamos o Rainha dos Jais Bem rapidamente É do Valério Araújo Que pra mim é uma das figuras Mais transgressoras da moda É uma das figuras mais interessantes Pessoalmente Como personalidade De uma complexidade impressionante O Valério me encanta Ser neto do Dorival Caymmi É não ter que explicar muito sobre você mesmo As pessoas já sabem de onde você veio Meu pai é Xangu É meu pai 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 Xangu